Todas as situações em que você se decepciona profundamente consigo mesmo, o problema não está tanto na decepção, a decepção é apenas o sentimento que se segue à situação. O problema está exatamente na perda da transparência, quer dizer, você se tornou opaco, você se tornou estranho a si mesmo. Então, se você não conseguiu lidar com a própria situação concreta que você enfrentou mal ou não soube enfrentar, como que você vai lidar com a opacidade que se segue a isso, fica mais difícil ainda. Então, nesses casos, aí é que existe todo o mecanismo da confissão, de você carregar o peso do que você fez, não no sentido de acusar-se, não é isto, é no sentido de você admitir que a transparência que você imaginava ter não era real, que você conhecia pouco o que estava dentro de você e que, portanto, agora você tem que conhecer mil vezes mais porque senão você não vai se sentir seguro. Então, geralmente as pessoas que passam por esse tipo de drama, vivenciam a situação somente do ponto de vista dos sentimentos morais. E tem uma espécie de arrependimento emocional que não serve para coisa nenhuma, que pode prolongar o problema indefinidamente. Mas eles não percorrem a curva do arrependimento real, que é você mergulhar na situação profunda e entender o que a situação está exigindo de você. Quer dizer, no primeiro momento a situação exigiu algo que você não foi capaz de enfrentar. E agora, a situação que se segue a esta? O que ela está exigindo de você? Se você perguntar assim, vamos dizer, qual o valor efetivo desta minha autopunição? Eu estou me redimindo? No que o meu sofrimento beneficia fulano, fulano, fulano? Nada. Então, objetivamente, não funciona. Este meu sofrimento está me melhorando ou está me piorando? Muitas pessoas se castigam através de bebida, droga, etc. Então, ou rituais de sadomasoquismo. Por que o sujeito vai em um clube de sadomasoquismo para levar a chicotada? Deste que sente a necessidade, listo. E para que serve a chicotada? Ele não lembra mais. Ele não sabe mais o que ele está fazendo aquilo. No entanto, aquilo passa a ser vivido, vamos dizer, com uma compulsão irresistível. Então, e se ele lembrar de onde surgiu a sua necessidade de se submeter a essa humilhação? Então, não é compulsivo mais. Agora, é um ato de livre escolha. Em tudo entra aí o problema da transparência e da lucidez. Quer dizer, o processo de amadurecimento é um processo de conquista da lucidez, conquista da transparência, conquista da luminosidade. Então, é uma perpétua luta da luz contra as trevas. E acontece que algumas pessoas um dia adquirem este impulso de busca da luz e busca da transparência como sua verdadeira vocação e missão na vida. E são essas pessoas que chegam realmente a ter o nível de transparência desejado, porque isso se tornou a preocupação obsessiva delas, ou única. Então, são as pessoas que buscam adquirir cultura e informação, cultura e formação, para aumentar a transparência da sua visão de si mesmo do mundo. Essas acham que se tornam verdadeiras pessoas cultas. E, nesse sentido, se tornam pessoas muito mais humanas do que as outras. Por quê? Porque realizam mais plenamente a capacidade humana fundamental, que é justamente esta capacidade da transparência. Não a transparência total, só Deus tem a transparência total, mas Deus não tem que lutar pela transparência, Ele é a própria transparência. Ele não vive entre a luz e as trevas como nós vivemos. Então, esta busca da luz pode se transformar, desde muito cedo, num empenho formidável de adquirir cultura como meio de cultura de si mesmo, como meio de melhoramento humano e de aperfeiçoamento da sua personalidade. Não só da sua personalidade, como uma coisa bonita que você vai exibir para todo mundo, embora a exibição do que tem de bom na sua personalidade seja uma obrigação. Cristo diz que você não acende uma vela para escondê-la. E, até aqui em Mateus 5,16, está aqui. Deixe que a sua luz brilhe ante os homens, para que eles possam ver as suas boas obras e dar glória ao seu Pai que está nos céus. Então, esta é a verdadeira vocação que justifica e torna imprescindível, que torna obrigatório o impulso de adquirir cultura. Mas, este impulso também, ele pode aparecer dentro das pessoas, mas ele também vai se expressar na linguagem e com os símbolos da cultura ambiente na qual você está. Então, como é que aparece isso no Brasil? Então, se você pegar o Brasil de 50 anos atrás, você encontrar uma multidão de escritores, pensadores, artistas, etc. Pessoas altamente elaboradas, muito conscientes, muito transparentes, e que podiam dialogar, seja através de suas obras, seja pessoalmente, num nível de consciência humana muitíssimo elevado. Claro, isso se refere à sua intercomunicação, tanto sobre a sua vida pessoal, quanto sobre a sua vida intelectual, a sua função na sociedade, etc. E hoje você não tem mais essas pessoas, você não tem uma comunidade intelectual que possa servir de modelo. Então, isso quer dizer que o indivíduo como vocês, que tem um vislumbre desta coisa, ele vai se explicar isso a si mesmo nos termos da cultura ambiente. Ora, na cultura ambiente, como não existe mais a figura do homem de cultura, só existem, então, as figuras dos modelos profissionais, que, vamos dizer, não são homens de cultura mesmo, mas são os seus, por assim dizer, os seus símbolos coisificados. Então, você tem a profissão de profissão universitária, de jornalista, de escritor, etc, etc, etc. Mas é claro que esses meros papéis sociais não indicam nenhum caminho para você seguir, eles são apenas nomes de profissões. E nós aqui não estamos falando da aquisição do papel social, mas estamos falando da aquisição de um poder mental que você tem sobre si mesmo, de você ter se tornado, como dizia o Leputson, de homo pontifex, o homem construtor de pontes. É o indivíduo que constrói pontes entre os seus impulsos mais antagônicos. Por exemplo, ele constrói a ponte entre a luz e as trevas. Ele não tampa as trevas para viver na luz, porque isso é impossível. Ele tem que elaborar as suas trevas e gradativamente introduzir a luminosidade dentro dela. No sentido que aí, Santo Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria, dos vícios. Então, você vai partir dos vícios, você vai partir de uma natureza viciosa, obscura, confusa, destrutiva. E aos poucos você vai trabalhar aquilo. Ora, não é muito mais fácil você adquirir um papel social de pessoa religiosa? E daí você faz de conta que as trevas não existem mais em você. E quando você vê um pontinho de treva no outro, você sai, acusando outro como esse. O pastor protestante toda hora aparece na televisão, falando mal dos outros. Ah, você é adulto, você é ladrão, você é traficante, você é pedófilo. Cada um deles é uma figura sacrossanta que vive imersa na luz, no qual não há sequer um pontinho de trevas. São pessoas que fugiram ao desafio da vida. Que não é de você adquirir um papel social de pessoa boazinha, mas de você trabalhar o mal e a confusão que existe dentro de você, até você adquirir o domínio mental e a transparência em cima daquilo. Então, daí naturalmente a sua luz começa a brilhar, sem que você precise sequer esconder os pontos obscuros que estão lá, porque não se trata, vamos dizer, de um contraste absoluto entre luz e trevas, mas de uma luminosidade relativa e de uma obscuridade também relativa. Basta que na composição geral, vamos dizer, a luz predomine, a transparência predomine, enquanto, sei lá, 51%, 52%, isso às vezes é o máximo que o ser humano consegue. Mais ainda, o que importa não é o que você conseguiu, o que importa é que você não abandonou a luta pela transparência, a luta pela luminosidade, você está constantemente buscando. Ora, mas se você está constantemente buscando a luminosidade, você está constantemente buscando os elementos culturais que você necessita para isso. Isso quer dizer que você não para de buscar conhecimento 24 horas por dia. Por isso que quando as pessoas perguntam para mim, o que eu tenho que ler? Você tem que ler tudo o que existe de melhor em todos os domínios do conhecimento que lhes são acessíveis. Mas, vamos dizer, no Brasil, quando a pessoa tem o impulso de ler um livro, ela já acha que ela realizou uma grande coisa. E tem pessoas que acham que elas podem progredir nisso lendo um ou dois livros por ano. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer que a leitura de livros fundamentais é obrigação constante, você nunca pode parar. E quando você tiver lido um volume considerável, mas o Bruno não é só ler, você tem que guardar alguma coisa, você tem que trabalhar aquilo profundamente para que a coisa se integre a você. Quer dizer, quando você tiver feito isso, você vai ver que se abrem possibilidades de diálogo, de comunicação que você nunca tinha imaginado. E que quando você encontra pessoas que estão mais ou menos sem o mesmo nível de informação, a troca é imediata em dois minutos. Quer dizer, o nível de compreensão mútua aumenta de uma maneira que para a pessoa sem cultura é totalmente impensável. Então, para aqueles que acreditam, por exemplo, que é possível você aproveitar alguma coisa, vamos dizer, da vida intelectual, sem você ter a ambição de saber tudo o que você pode saber, então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, desistam. O número de elementos que você pode precisar conhecer para alcançar a transparência da sua própria alma e poder também se comunicar com outro nível mais profundo é ilimitado. E o que importa não é o volume do que você adquiriu. O que importa é não parar de adquirir, não deixar a bola cair. E não deixar que nenhum outro interesse se sobreponha a este. Porque, mesmo do ponto de vista moral, porque a pessoa pode dizer, não, mas o que vai salvar a sua alma não é o conhecimento que você tem, é a prática das virtudes. Eu digo, bom, só tem um caminho para a prática das virtudes, mas é a conquista da transparência e a longa e dificultosa transmutação dos seus vícios originários em alguma virtudezinha. É só isto que existe. O resto é fingimento de virtude, meu filho. Então, tem pessoas que dizem, o sujeito entrou numa igreja, então ele tem aquele receituário de conduta, então agora eu vou fazer assim, assim, assim. E ele acha que isto vai salvar a sua alma. Eu digo, não, mas você acabou de tampar a sua alma, você não sabe o abismo que tem dentro dela. Você está se fazendo de inocente. Quer dizer, você não tem a verdadeira consciência do pecado. Então, a sua conduta exterior, que lhe parece tão bonitinha e pode servir de modelo para os outros, é uma coisa que foi construída em cima da sua verdadeira personalidade para escondê-la. Então, a coisa já é baseada numa mentira. Por exemplo, você pode fazer a lista das virtudes e dos pecados. Você vai ver que de alguns, você tem um relativo controle, de outros você não tem que passar bem nenhum. E que isso é assim depois de muitos anos de esforço, né? Está certo? Então, se você acha, por exemplo, que a instrução religiosa pode te ajudar, ela não pode te ajudar de maneira alguma. Ela só pode servir se você tiver feito esse trabalho primeiro. Se não, ela não serve para nada, meu filho. Ela serve só para você virar como com Deus na Bíblia. O sepulcro está errado, quer dizer, tem lá um sepulcro, está tudo morto, você vai lá pinta de branco. Então, dificilmente eu conheci algum homem religioso no Brasil que não fosse um sepulcro caiado. Quase todos eles são. Não pode ser católico, protestante, judeu, são todos sepulcro caiados. Por quê? Não fizeram esse trabalho. Eles não entenderam que o conhecimento de Deus passa pelo conhecimento da sua alma, meu filho. E o conhecimento da sua alma passa, quer dizer, por essa transmutação alquímica dos vícios e virtudes. Então, a qual não se pode realizar de maneira alguma, não é sem extensa cultura, sem a busca incessante de uma cultura ilimitada. Então, o que você tem que saber? O que você tem que ler? Você tem que saber tudo o que você precisa saber para chegar a ter o máximo de transparência na sua própria alma e poder falar com responsabilidade. A responsabilidade de quem viveu, de quem observou, de quem refletiu e de quem conhece. E não de quem apenas acabou de ler uma frase bonitinha e é capaz de repetir. Então, também você é capaz de distinguir o que é um homem de substância, um homem que tem experiência, que tem cultura verdadeira. Quer dizer, a cultura verdadeira só acontece quando o conjunto dos elementos adquiridos, adquiridos através de leitura, de estudo, etc, etc, se transformaram em instrumento de autotransparência. E, portanto, de transparência também nas suas relações com a realidade total. Só aí existe cultura. Fora disso, não. Se você simplesmente lê um montão de coisas e esqueceu logo em seguida, você não aprendeu nada. E se as leituras que você teve não tiveram impacto profundo sobre a sua própria alma, então também você não aprendeu nada. Obrigado. Obrigado.